Só uma coisa me entristece Um beijo de amor que eu não pudei A jura secreta que eu não fiz A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que eu não quis Nada do que quero me suprir Por que não saber Ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Não diz Só o que me cega O que me faz enfeidão É o brilho do olhar que eu não sou O que me faz enfeidão O que me faz enfeidão É o brilho do olhar que eu não sou Só o que me faz enfeidão Só uma palavra me alucinar Tanto quanto que eu não quis O que me faz enfeidão 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 É o brilho do olhar Só o que me faz enfeidão No meu coração que você Infeidão O que me faz enfeidão Eu não sou Só o que me faz enfeidão O dia do cedo, de saudades vivas, nós ressuscitamos. Nossas mal vividas, na máscara partida, nós se revelarmos. Quando a gente tem, de toda a morena, deve se guardar, sentimento irá, dor e amor passar. Não esquece! Oh, checa! Oh, checa! Não esquece! 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 Não esquece!